Salve, salve você, meu cara Alfartana, minha cara Alfartana, é isso aí, hoje, sexta-feira sete, é isso aí, sexta-feira sete de fevereiro de 2014, lembra que o Tia tinha falado pra você e nós teríamos uma surpresa, você não lembra disso? Claro que você lembra, lembra naquele videozinho, Organize Sua Semana com a Alphacom? Tia falou que nós teríamos uma surpresa e hoje, sexta-feira, sete de fevereiro de 2014, é o dia dessa surpresa pra você, o que você vai encontrar agora? O que você tá prestes a encontrar aqui no Equipe, olha só, EquipeAlphaConcursos.com.br No blog do Alphaconcurso, o que você tá prestes a encontrar? Cara, você vai encontrar sabe o que? Você vai encontrar super dicas, super dicas para o Banco do Brasil, é isso aí, você acha que o Alphacon ia deixar você na mão? Super dicas para a prova do Banco do Brasil, os professores Alphacons estarão agora dando dicas pra você, pra essa prova que vai acontecer aí, que tá gerando muita expectativa e que tá deixando todo mundo assim ansioso, é isso aí mesmo. Então você vai poder aproveitar via aqui blog equipealfaconcurso.com.br ou então pelo nosso canal no YouTube, você vai acompanhar essas super dicas de toda a equipe, eu mesmo trabalhar com você, atualidades é do mercado financeiro e cultura organizacional ligado aí à gestão de pessoas e o restante da equipe também trabalhando numa abordagem direta, didática, pedagógica e sobretudo eficiente, totalmente free, gratuito pra que você possa ter acesso. Sem contar que nós tivemos um curso regular do Banco do Brasil, pra quem se preparou agora não tá com peso na consciência, nós tivemos 72 horas do Banco do Brasil, super revisão de véspera, você não tá com peso na consciência. Esses cursos foram disponibilizados na área do assinante e também vendidos separadamente. Isso serve pra mostrar que uma boa preparação sempre garante a você a tranquilidade necessária para uma boa prova. mas pra que você que tá acompanhando aí também possa colocar a mão na cabeça e se tornar consciente, vou liberar pra você um cupom, um cupom de desconto, pra que você saiba que na vida pra ganhar é preciso investir. É isso aí, você pensa em ganhar, mas pra ganhar você precisa investir. Esse cupom, tá? A validade dele, ele é válido, válido até 23 horas 59 minutos de hoje. 23 horas 59 minutos do dia 7 do 2. Então, corre agora pra fazer lá o seu investimento. Já vou falar qual é o cupom, já vou te falar. Corre agora, aproveita agora. Aí é o seguinte, se você não conseguir acessar, a gente não pode depois, aí vai dar pra você não. Tem gente que tá tentando entrar lá 4 horas da manhã, daí fala, poxa, eu não consegui. Olha, infelizmente, aqui tem a oportunidade, por isso que eu falo pra você agora, pra dar um tempo legal pra você ficar tentando aí inserir o cupom. Você entra lá, escolhe o seu curso, ok? Você vai escolher o seu curso. Vai lá e clica pra adquirir o seu curso e aparece pra você inserir o cupom. Caso tenha, você tem o cupom pra inserir. É que te concede 25% de desconto em cursos completos. 25% de desconto em cursos completos. Não é válido para módulos isolados. Não é válido para as áreas do assinante. Somente para cursos completos, tá? Te fala logo o cupom. Qual é o cupom, meu pai? E agora, e agora? Olha, que dia é hoje? Hoje é sexta, dia 7, não é? Olha o concurso, não é, do Banco do Brasil? Então a gente vai colocar aqui, ó, BB7, porque é dia 7. Mas não é de Big Brother não, meu irmão. É de Banco do Brasil, ó, BB7. BB7 porque 7 é o dia. 25% de desconto é o que você vai ganhar aqui com esse cupom BB7. Filho, mas não é para escrever bebê, tá? De bebejinho. Ô bebejinho, bebejinho. Não é para escrever bebê de goró, bebê. Eu falei bebê aqui, o Matheus está operando aí a câmera e chegou a babá, né, cara? Pessoal aí de Capanema, Matheus Vassoler, é o nome dele aí, tá? Pessoal do interior do Paraná conhece, vulgo presuntinho. Você fala, mas atualmente tem que ser vulgo larva de tequila, né, cara? Mais cozido que pinhão em festa junina, mas é isso aí. Então aproveita que o BB é de Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil. BB7, 25% de desconto. E agora você fica com aquilo que só o Alphacom faz para você. Só o Alphacom concede para você, só o Alphacom oportuniza para você as super dicas do Banco do Brasil com a melhor equipe preparatória para concursos públicos do Brasil. Grande abraço. E amanhã? Amanhã, dia 8, sabadão, a partir das 14 horas, um super aulão das básicas para concursos públicos. Totalmente free também. Sabadão, a partir aí das 14 horas, esperamos por você. Um forte abraço. Até mais. E aí, meu aluno querido, vamos falar sobre a prova de língua portuguesa. Eu trouxe aqui algumas dicas para você, tá? Ali para a sua prova do Banco do Brasil. Então, pensando na banca, pensando no edital, eu vou triar aqui, vou selecionar alguns conteúdos que podem aparecer para você, mas só para te pôr no desespero, só para te pôr no veneno, para você estudar para essa parada. Porque tem uma galera que tem mania, peça mania, de não dar devida atenção para as matérias. E a matéria de língua portuguesa é aquela mais desprestigiada, até o cara tomar um fumo do tamanho do mundo, assim, ó, dessa bitola, e depois ele aprender que tinha que estudar língua portuguesa. Vamos falar sobre alguns tópicos da matéria, coisas que podem aparecer ali no meio. Então, a banca falou para você que você tem que saber alguma coisa a respeito do emprego dos pronomes. Bem, quando a banca fala em emprego dos pronomes, está falando colocação, utilização, formas de tratamento e tal, ela quer que você saiba alguma coisa a respeito desses elementos. Classificação, como é que você usa e como é que você não usa e tal. Bem, o que é mais importante dentro do emprego dos pronomes? Vamos tentar visualizar a nossa banca, tá? A banca costuma trazer para você ali questões com múltiplas alternativas, e aí você tem que identificar o que está certo e o que está errado. Pensando nos pronomes, eu destaco para você inicialmente os pronomes pessoais, beleza? Pronomes pessoais. E aí, dentro dos pessoais, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá nos pronomes pessoais do chamado caso oblíquo, tá? Oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, só os átomos, professor? Não. Aqui você tem uma diferenciação de regra e eu já vou te dar uma letra. Aqui você tem que saber coisas bem interessantes. Por exemplo, pronomes pessoais do caso oblíquo, vamos pensar aqui, ó. Temos lá os átomos, os átomos, e temos os tônicos, beleza? Isso aqui é algo que pode aparecer. O que é que nós temos dentro dos átomos? Você tem que saber quais são nessa categoria. Me, te, o, a, lê, se, nos, vós, os, as, lês e se. Dentro dos tônicos, o que é que nós temos? Min, depois, comigo. Aí, te, contigo, contigo, depois, se, consigo, aí você tem que lembrar que nós repetimos aqui, nós, conosco, depois, vós, convosco, e aqui vai repetir, se e consigo. Coisa que eu já vi caindo na prova da Banca CES Grand Hill. A utilização das formas tônicas e o emprego de algumas formas átomos. Eu vou falar primeiro dessa utilização das formas tônicas. Há uma regrinha de emprego dos problemas bem interessante. Pra você saber se você vai utilizar o caso reto ou o caso oblíquo, tá? Eu costumo colocar assim, ó. Eu, tu versus mim e ti. Quando você usa um, quando você usa outro. Isso já apareceu. O cara coloca uma frase aleatória e pede pra você verificar se está certo ou se está errado. A primeira regra que eu coloco aqui, ó, serve pra nortear a sua vida. É assim, ó, após, após preposição essencial, após preposição essencial, usa-se, usa-se o caso oblíquo, tá? Anota aí, ó, oblíquo. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo bem simples. Olha só. Ela trouxe o livro para mim. Essa frase, você vai dizer que está certa, tá? Vai falar, nossa, a frase está certa. Por quê? Nós temos a palavra para aqui, que é uma preposição essencial. E nós temos a palavra mim, que é um pronome oblíquo, nesse caso é um pronome oblíquo tônico. Regra da língua portuguesa. Quando você precisar colocar um pronome e o antecedente for uma preposição essencial, você tem que colocar essa forma aqui, tá? Que é outro exemplo interessante. Entende? Entre mim e ti, vírgula, não há problemas. Então, por que o certo é falar entre mim e ti e não entre eu e tu? Simples. O termo antecedente aqui é uma preposição essencial. Quando você tiver a preposição essencial, cuidado, porque eu vou ter que empregar aqui essas formas. Que nós chamamos de formas de pronome oblíquo, tá? Esse caso também é pronome oblíquo tônico. Agora, essa regra pode mudar um pouquinho. Olha só. Segundo caso. Se o pronome estiver no papel, no papel de sujeito, usa-se o caso reto. O caso reto. Não entendi. Eu vou pegar aquela frase que eu tinha escrito antes e vou dar só uma modificada. Fica assim, ó. Ela trouxe, ela trouxe o livro para, atenção, eu ler. Beleza? O que é que a galera faz comumente? O povo fala assim, ó. Pra mim, lê. Não, aqui está errado, tá? Ah, Pablo, mas depois da preposição não tinha que vir para o meu oblíquo? Até deveria. Porém, nós temos aqui outro dispositivo que está operando na sentença. Que dispositivo é esse? Isso aqui, ó. A palavra eu desempenha função de sujeito do verbo ler. Pergunto, quem vai ler? Resposta, eu. Então, esse elemento aqui é o sujeito. Esse sujeito aqui tem que aparecer sob essa forma de pronome. Porque o pronome pessoal do caso reto pode desempenhar a função do sujeito, tá? Então, aqui, matei um dos casos que eu gostaria de trazer como dica para você com relação a essa matéria de emprego dos pronomes, tá? Agora, posso falar ainda para você com relação aos pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Uma coisinha que não cai em toda prova, mas pode aparecer dada a sua importância. Pense comigo. O emprego de O, A e Lê. O que é que você tem que saber sobre isso? Esses termos possuem naturezas distintas, tá? São termos de terceira pessoa, O, A e Lê. Mas cada um representa um significado distinto. A forma O e a forma A são denominadas formas diretas. Formas diretas. O que significa isso? Elas não necessitam de preposição para aparecerem ali. E a palavra Lê é uma forma indireta. Vamos colocar aqui. Forma indireta. Ou seja, esse pronome vai substituir termos que tinham preposição, tá? Então, só para você esclarecer. Sem preposição. Sem preposição. E aqui, substitui termos com preposição. A banca vai colocar... E aqui é interessante que o estilo da Cisgrã Rio está ficando bem parecido com o estilo da banca FCC. Vai colocar um termo, vai destacar e vai pedir para você se a substituição foi feita correta ou incorretamente. Então, por exemplo, vai pegar e vai escrever assim, ó. Convidar o rapaz. E vai pedir para você se a forma correta para convidar o rapaz com a substituição do pronome é alguma coisa como convidar-lhe. Você que é alfartano, você que está estudando há bastante tempo, sabe que isso aqui está errado. Por que está errado? Porque quem convida, convida alguém. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Certo? Se é um VTD, esse elemento aqui, ó. Está errado. Veja só, em o rapaz, o que é que você tem? Um objeto direto. Então, aqui eu tenho que usar uma forma direta. Para isso, eu faço o quê? Eu apago esse li aqui, tá? Eu lembro de cortar o R, porque, ó. Forma terminada em R, S ou Z, o que você faz? Corta essas letras e usa lo, la, los ou las. Aqui eu corto esse R. Lembro de colocar o acento e convidar lo. Então, nesse caso, eu fiz a substituição correta, porque eu utilizei essa forma, que é uma forma direta, para complementar o verbo. Então, fica de olho aqui, tá, cara? Preste muita atenção. Por que teve acento em convidar? Porque é uma oxítona terminada em A. E esse lo aqui está fazendo o quê? Esse lo está complementando o verbo. Esse aqui passa a ser, então, o objeto direto. E essa é uma substituição correta. Beleza? Agora, se você tivesse um não aqui na frente, daí nós teríamos ainda que mexer com colocação pronominal. Não o convidar. Certo? Por que eu digo não o convidar e não convidá-lo? Tá? O que acontece? Aqui, a banca pediu para que você entendesse que a palavra não é um elemento atrativo, uma palavra atrativa, e puxa o pronome para antes do verbo. Nesse caso aqui é próclise obrigatória. Beleza? Simples pra caramba. Então, aqui eu passei essa diquinha relacionada ao universo dos verbos, ao emprego dos verbos dentro da sentença, aquilo que pode aparecer na sua prova. É só isso, professor? Não. Vou dar algumas dicas gerais que podem aparecer com relação a outras matérias. Por exemplo, a matéria de interpretação de texto. Interpretação de texto. Para a banca Sesgran Hill, a interpretação de texto não costuma ser um problema. Na verdade, ela é até mais fácil do que parece. Mas o que você tem que perceber, o texto da Sesgran Hill costuma ser um pouquinho maior. E você pode ter aqui, o que é tradição da Sesgran Hill, um texto narrativo. Mesmo tendo um texto narrativo, ou dissertativo, ou de qualquer natureza, você tem que observar que o texto tem começo, meio e fim. E a banca vai buscar os tópicos específicos específicos de conteúdo. Vai ter que voltar no parágrafo tal, vai ter que identificar quais elementos aparecem em retomada. Então, vai ter que identificar se houver fala ou citação, quem fez a fala, quem proferiu determinada citação. Uma coisa bastante recorrente nas questões de interpretação de texto é exigir do candidato o reconhecimento daquilo que nós chamamos de linguagem ou sentido denotativo. Aqui eu vou concordar com linguagem, então denotativa ou a linguagem conotativa. O que é que você tem que saber sobre isso aqui? Tem que saber identificar dentro dos elementos se você tem linguagem figurada ou se a linguagem está empregada no sentido literal. Cara, cuidado! Denotativa é aquela linguagem do sentido literal. Literal, conotativa é a chamada linguagem figurada. A banca só vai pedir para você identificar marque dentes alternativos abaixo aquela que apresenta linguagem literal. Marque dentes alternativos abaixo aquela que apresenta linguagem figurada ou conotativa. Fácil, tá? Tem que ter um pouquinho de noção do que é figurado ou do que é literal para você conseguir resolver isso aqui. Não dá muito trabalho. Vamos pegar aqui mais algumas dicas pensando em uma das matérias que aparece ali também. A matéria é de concordância. Concordância verbal e nominal. A banca tem algumas tradições bem interessantes com relação aos casos de concordância que é cobrar casos esparços. Então, além de alguns elementos corriqueiros que você tem que saber como concordância da regra geral do sujeito simples dentro da concordância verbal é preciso conhecer algumas outras regras. Então, vou dar aqui algumas sugestões para você. Veja só. O lance do verbo haver. O verbo haver quando for empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer ele não vai para o plural. Eu considero no sentido de existir ocorrer ou acontecer ele não pode ir para o plural ele deve ficar no singular. Como assim, professor? Você pode dar um exemplo? Posso? Quer ver? Olha só. Haverá novos projetos no Brasil. Tudo bem. Nesse caso aqui, haverá novos projetos no Brasil. O que é que você tem que pensar? Esse aqui é o verbo haver. Ele foi empregado, nesse caso, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Isso quer dizer que esta é uma oração sem sujeito. Porque esse verbo aqui, ó, é chamado de verbo impessoal. E é por isso que ele fica no singular. A banca vai escrever formas como haverão, haveriam, houveram. Tudo errado. Por quê? Nessa circunstância, a forma tem que ficar no singular. Mas, Pablo, e esse novos projetos para o Brasil? O que eu posso saber disso aqui? Ué, essa expressão, novos projetos, aliás, no Brasil. Tenho que apagar aqui porque esse é o adjunto adverbial. A expressão novos projetos desempenha função de objeto direto do verbo haver. Paulo, mas você não falou que ele não tem sujeito? Realmente não tem sujeito. Isso aqui é um verbo transitivo direto que não tem sujeito. Isso aqui é o objeto direto. Uma coisa muito comum é a banca tentar trocar o haver pelo existir. Se a banca fizer essa troca, vai ficar assim, ó. Existirão novos projetos no Brasil. Aí você fala, não, professor, aqui está errado. Por quê? Porque eu vi que existiram aqui, ó, nem pense mais. Eu falei que o elemento que não tem sujeito é o verbo haver. No sentido de existir, ocorrer ou acontecer. O que eu quero dizer? O verbo existir pode ter sujeito. Então, vamos analisar aqui. O verbo existir, para que você saiba, para o seu governo, é um verbo intransitivo. Ele não exige complemento. Tá? Então, o que é que eu pergunto? O que existirá no Brasil? Resposta, novos projetos. A expressão novos projetos desempenha a função de sujeito do verbo existir. Olha a diferença. Novos projetos com o verbo haver, objeto direto. Novos projetos com o verbo existir, sujeito. Tá? Aqui existe uma diferença de classificação sintática. Por isso que aqui fica no singular e aqui vai para o plural. A mesma coisa aconteceria se você tivesse ali no meio o caso de uma locução verbal. Se tivesse, por exemplo, pode haver. Tá? Então, vamos pensar. Pode haver novos projetos no Brasil. Beleza? Tá? Poderá haver novos projetos no Brasil. Poderão haver novos projetos no Brasil? Errado. Tem que ficar no singular. Porque o verbo principal dessa locução verbal vai ser o verbo haver. Ele, como verbo principal, impede a flexão, impede que tentem fazer concordância com qualquer elemento periférico da sentença. Proibido, nesse caso. Tá? Proibido. Aqui, se eu trocar existirão por poderá existir novos projetos no Brasil. Errado. Por quê? Porque o verbo principal da minha locução é o verbo existir, que tem sujeito. Então, como é que ficaria a frase? Poderão existir novos projetos no Brasil. Então, toma bastante cuidado, porque esse lance da concordância é bem melindroso, tá? Ele costuma enganar o candidato e quando aparece na questão, até pode parecer assim, muito fácil, muito simples, mas direto a galera come bola nisso aqui. Por quê? O cara não está acostumado a estudar a regra da língua portuguesa, ele está acostumado a falar português. E falando, ele comete esses deslizes. Agora, na hora de fazer a prova, você tem que observar a regra. Tá? A mesma coisa, eu deixo de a tarefa de casa para você ler os casos da concordância nominal, por exemplo. Ler ali o caso da palavra menos, não existe a palavra menos, meio e meia, toma bastante cuidado que isso aparece na prova. Esses casos que são casos corriqueiros na matéria de concordância, mas não estão corriqueiros em outras bancas, costumam aparecer nessas Gran Rio, tá? Então, dá uma olhadinha, estude com carinho essa parte, porque quando aparecer a sua prova ali, você vai conseguir desenvolver, vai conseguir responder sem grandes problemas. eu espero ter cumprido o objetivo, que era passar algumas dicas aqui e dar um panorama da prova. Bons estudos, boa prova, Alfartano, força! Olá, Alfartano, você que está acompanhando aí o blog do Equipe Alfa, vamos aí com algumas dicas informáticas para que você fique esperto para a prova do Banco do Brasil. Você tem aí vários assuntos, vamos apontuar aí o que você deve procurar estudar com maior ênfase dentro aí do que a prova da Sesc Grand Rio pode estar trazendo aí para você. o que ela aborda normalmente? Sesc Grand Rio é uma prova mais prática, ela traz muito aí relacionado às conceituações das ferramentas e no seu uso realmente. E ela também vincula muitas teclas de atalho, então dentro de todos os assuntos procure entender e conhecer as teclas de atalho, porque elas são fundamentais aí dentro da utilização do que essa própria banca coloca para você. Então começando aí com alguns pontos, vamos colocar aí umas dicas para que você possa se dar bem em alguns assuntos dentro da matéria. começando aí pelos assuntos de computação na nuvem. O que eles colocam normalmente relacionado? Computação na nuvem e backup são os dois fatores aí que dão mais ênfase no estudo, porque é o que está aparecendo com maior frequência nas provas e concurso. É a novidade dentro da informática. A novidade nem é tão nova assim, mas é um assunto que eles estão abordando com maior frequência. Então, óbvio que você deve ter aí a maior ênfase em estudo e característica, conceituação e entender a estes ferramentas. Por exemplo, quando você fala em computação na nuvem, o fator que tem matado a maioria das questões é você saber que é um serviço que não precisa de instalação, mas posso instalar alguma coisa, não precisa de instalação. Tenho que saber que é um serviço sim, dependente. Dependente de quê? Depende da ofertadora do serviço, depende também basicamente da conexão com a internet. Então, eu tenho dependências. Esse serviço também é um serviço que pode ser gratuito, mas normalmente é pago. Você vai pagar por alguma parte do serviço, mas ele pode ser gratuito também. Então, é um serviço e não um programa, por isso que não é preciso instalar. Então, são essas conceituações simples que resolvem a questão. Não é muito complexo não o que eles colocam, mas é o básico. Então, por isso, estudar aí o conceito do que é, independente se ele fale sobre armazenamento de dados, Cloud Storage ou Cloud Compute, que seria a computação, você vai observar que as questões têm abordado o simples, que é a conceituação do serviço. Também sobre backup. O que eles trazem a respeito do backup? Primeiro, o entendimento funcional do que ele é, uma cópia de segurança dos dados, que deve ser feita com um termo de efetividade, pelo menos em uma outra unidade de armazenamento. Não devo ficar fazendo backup dentro do mesmo HD? Não tem nada de objetivo nisso? Vou usar em outra unidade. Pode ser um CD, pode ser um DVD, pode ser um outro HD, pode ser um pendrive. Então, vou copiar os dados. Claro que existem aí cinco tipos de backup, mas nos interessam três dos principais, que são aí o backup completo, também muitas vezes citado nas provas como normal, para dar uma quebrada aí no nome que fica muito incisivo sobre a característica, o backup incremental e o backup diferencial. Esses três são os que mais aparecem, principalmente em comparação ao outro. Claro, pode vir a ser citado o backup de cópia, o backup diário, mas com menor frequência. Você está aqui para objetivar o seu estudo, vai aonde que tem a maior chance de aparecer na prova. Entender o que é cada um deles. O backup completo é o armazenamento de todos os dados, claro, que você indicar para serem armazenados, mas vai salvar todos os dados. O backup incremental é aquele que armazena o que foi alterado em relação ao backup anterior, independente de qual seja o anterior a ele, mas ele vai olhar o que mudou depois de ter feito aquele backup que eu fiz, e assim ele vai indo sucessivamente. Já o backup diferencial, ele vai olhar o que foi alterado depois do último backup completo. Então eu olho para um backup, faço um diferencial, mas ele sempre vai estar olhando o que foi feito de alteração com base no backup completo. Ou seja, tem aqui um backup completo, vou fazer um backup diferencial, ele vai olhar o que alterou em relação a esse. Vou fazer o segundo backup diferencial, ele vai olhar o que foi alterado em relação a esse, e não em relação a esse. logo, é muito típico que o segundo backup contém as mesmas informações do primeiro mais um pouco, o terceiro tem as mesmas informações do segundo e mais um pouco, e assim sucessivamente. Então esta é a ideia do backup diferencial, enquanto que o incremental, cada um deles armazena uma informação diferenciada. Essa é a sua mecânica básica de funcionamento. Mas dentro de planilhas, também temos que conhecer um pouquinho, e ter atenção específica a detalhes, porque a prova de planilha normalmente explora detalhes. Conceituação é poucas vezes citado, ela quer saber mesmo se você sabe usar uma planilha, prática mesmo, e se você tem aí atenção para não deixar passar batido, por exemplo, a diferença entre dois pontos e ponto e vírgula. Eles cobram muito isso na prova, porque você está lá numa situação que você está nervoso, deixa passar essas coisas. Então cuidado, apareceu a questão de planilha, atenção a todos os mínimos detalhes. A começar de que, se ele falou que é uma função ou uma fórmula, principalmente se falou que é uma fórmula, que ele digitou alguma coisa com o intuito de obter um resultado, tem que começar com igual. Está lá um indicador de célula de absorção. Poderia começar com arroba somente no Excel, no calc não. Lembre-se que na sua prova aparece tanto o BR Office quanto o Microsoft Office. Então você deve estar atento a qual dos dois programas é citado por conta de algumas características, como por exemplo, a alça de preenchimento, que se difere em um caso lá, que é o caso de um número apenas na célula. Então cuidado com essas situações. Neste exemplo aqui, o que você tem? O operador de referência, os dois pontos, que na leitura você aplica como o cálculo da média de A1 até A4. Ou seja, do intervalo que compreende desde a célula A1 até a célula A4. Cuidado para não confundir com o uso aí do próprio operador E. Ou seja, ao invés de aparecer lá os dois pontos, aparece uma questão em que eles colocam lá o ponto e vírgula. Aí você vai ler como isso? Você vai ler como média de A1 e A4. Ou seja, o cálculo apenas da média entre esses dois valores. Lembre-se que a média, matematicamente falando, é somar um conjunto de dados e dividir pelo total de valores somados. E aí, muito cuidado para não cair em pegadinhas do tipo, isso aqui calcula a média para esse conjunto de dados? Não, não calcula. Porque aqui você tem um problema, precedência de operadores. se eu aplicar essa expressão dentro de uma célula, eu vou ter que primeiro dividir o valor de A4 por 4 para depois somar o resto. Ah, mas e como é que calcula a média? O que a matemática diz? Você soma tudo e depois você divide esse resultado pelo total de valores somados. Mas aqui tem que ter um cuidado. Quaisquer valores presentes em A1 até A4, essa expressão vai calcular a média? Não é para quaisquer não. Porque se tiver alguma célula que não tenha dado, que simplesmente esteja vazia ali dentro, essa célula ela não vai poder ser dividida porque a própria função média ela tem essa característica, ela ignora as células vazias. Se a célula estiver vazia, ele vai dividir só por 1. Se tiver ali de A1 até A4 e só tiver dados na célula A2, A3 e A4, a função vai dividir por 13 e não por 4. Porque A1 estava vazia, então esse é o cuidado. Você também deve considerar o conjunto de dados e analisá-lo para depois realizar o cálculo acerca dele. Muito cuidado com essas pegadinhas que são muito frequentes em provas de banco. Não apenas no Brasil, mas aí nas provas anteriores da Caixa ocorreu muito isso. Independente da banca, elas aplicam essa situação. Então é algo que transcende a própria banca. Como a A4 é mais prática, cuidado para não ter pegadinhas do tipo taxa. Porque você está trabalhando em uma prova de banco, então é comum aparecer em questões em que mistura-se aí o conhecimento matemático, matemática financeira com o conhecimento de informática. E lá na prova de informática aparece uma questão que você tem que calcular o juro simples, o juro composto. Então muito cuidado com as regras matemáticas envolvidas. Por exemplo, taxa. Taxa é algo em percentual e no programa muitas vezes vai estar expresso lá o valor da taxa, 5% de taxa. Ao mês, ao ano, aí você tem que ter cuidado com a conversão também de unidade temporal, que também pode ser uma pegadinha. ou seja, sobrecai sobre a matemática e não na informática. Mas, vale atentar o que a informática diz a respeito. Quando você tem algum valor e junto a este valor em algum momento aparece o sinal do percentual, você deve substituir, lembrar que este percentual é substituível por uma divisão por 100. Então você tira o percentual e coloca uma divisão por 100. Porque significa que o valor efetivamente que estava dentro desta célula era já o valor 0,05. Ou seja, já indica que é 5%. Você na fórmula não vai precisar dividir isso daqui por 100 porque ele já está dividido por 100. Só não está aparente como tal. Mas se você substitui o percentual por uma divisão por 100, você já consegue visualizar que ele está já dividido por 100. Cuidado com o percentual nas questões de planilha porque eles são aí justamente no ponto de pegadinha. Outras ferramentas e planilhas que são comumente citadas. A ferramenta filtro A ferramenta filtro simplesmente ativar e desativar não muda nada. O que ocorre é que ela simplesmente ao ser ativada vai mostrar lá aquela alça de listagem dentro da célula para que você possa então ativar o filtro. Porque por padrão ele mostra tudo. A partir do momento que você vai escolher alguma opção dentro do filtro ele vai ocultar aquelas informações que você não queira visualizar. Então a ideia do filtro é esta. Apenas ocultar informações que não sejam as de interesse. Então basicamente é isso. Depois claro você tem que ter cuidado que os filtros as regras em várias colunas se somam. Então quando eu coloco uma regra ela vai somar a outra regra. Uma regra acaba filtrando mais a outra. O símbolo do filtro é a própria estrutura lá do funilzinho. Lembrando que a opção filtro ela pode ser encontrada tanto na aba página inicial junto à opção classificar e filtrar como também pode ser encontrada lá na aba dados sozinha a opção filtro mesmo. A aba classificar a opção classificar está ali então na aba página inicial como classificar e filtrar que vai estar lá dentro da opção como também na aba dados existe ela separadamente onde você tem a opção de classificar de A a Z ou de Z a A. Na verdade é simples classificação em ordem crescente e decrescente. O cuidado é acerca do conjunto de dados porque se eu selecionar apenas uma célula do meu conjunto de dados a opção classificar automaticamente vai selecionar todas agora se eu selecionar apenas uma coluna sendo que o meu conjunto de dados era composto por mais colunas aí o programa vai me perguntar se eu quero que essa seleção seja expandida para todos os dados ou se eu quero manter apenas para esta informação ocorre que se você manter a seleção apenas para o conjunto selecionado pode gerar a troca de informações e ficar aí tudo perdido o que era a linha mudou com a outra então pode danificar aí a relação dos dados esse é o cuidado relacionado ao classificar e junto a este conceito de filtro classificar você tem a opção de imprimir títulos porque filtro ele vai aparecer justamente no título de uma célula de uma planilha e esse título que você vai utilizar ali dentro ele vai estar muitas vezes atrelado a um conjunto de mil duas mil três mil dez mil linhas do planilha e aí quando você vai mandar imprimir acredito que não vai aparecer as dez mil em uma única página você vai ter várias páginas logo você vai ter que ficar colocando uma folha embaixo da outra para poder aceitar o que diz essa coluna mesmo o que é essa coluna não convém seria interessante se o título de cada coluna aparecesse em todas as páginas sem que eu tenha que ficar lá copiando e colando para que isso ocorra então aí vem a opção de imprimir títulos que faz isso automaticamente cada nova página ela replica este título na coluna representada e usada por ela para que eu não perca a referência torne prático a associação e identificação dos dados tanto títulos das colunas quanto das linhas isso para a opção títulos a opção filtro dentro dela quando eu tenho essa alça de listagem também me oferece a opção classificar e filtrar então eu tenho a opção vinculada de modo que os três assuntos os três pontos estão atrelados ao mesmo conceito que é a utilização de dados dentro da construção de uma planilha cuidado com isso aí porque é muito frequente aparecer cerca deles dentro dos editores de texto algumas ferramentas são importantes por exemplo smart art smart art é o que? é isso que você precisa saber uma ferramenta para criar esquemas inclusive uma ferramenta que eu sugiro que você use diariamente para montar seus esquemas para você estudar montar ali a informação como você entende criar mapas mentais então uma ferramenta excelente muito boa que foi criada a partir do Office 2007 e hoje usa-se aí em 2010 2013 tranquilamente então smart art bacana e vale a pena dar uma olhadinha nele pincel pincel já está mais que manjado mas ainda assim aparece em prova do concurso o que ele faz? copia apenas a formatação de texto ele não copia o texto mas a sua formatação ou o seu estilo de formatação e aí claro você também tem que estudar o que é vinculado a ele que são os estilos de formatação estilo de título estilo de subtítulo a ideia de que essas informações serão utilizadas para montar o sumário automático eu preciso dessas informações dentro do sumário então você vai estudar acerca do pincel vai testar no seu computador para poder aí ter a prática e daí fica fácil lembrar e resolver as questões e os estilos de formatação quebras cuidado na aba inserir só existe uma quebra que é a quebra de páginas outras quebras estão na aba layout de página junto ao bloco de configurações de configurações de página então cuidado quebras sei lá quebra de sessão quebra de página quebra de linha quebra de coluna cuidado com essas quebras dentro das suas habilidades dê uma olhadinha nelas e entenda o seu funcionamento e claro os atalhos é pouco provável que apareçam atalhos acerca de editores de planilha os atalhos aparecem mais acerca de quem? do sistema operacional Windows e dos editores de texto mas aqui sobre os editores de texto a ênfase é sobre o comparativo porque você sabe que existem teclas atalhos que são específicas do Word específicas do Writer por exemplo como eu vou salvar um arquivo no Word bom para salvar um arquivo no Word é Ctrl B mas e para salvar um arquivo no Writer vou usar Ctrl S então essa relação você deve saber porque Ctrl S no Word vai fazer o sublinhado mas o sublinhado no Writer é o Ctrl U e o Ctrl U no Word vai fazer o que? Ctrl U no Word vai fazer localizar e substituir que no Writer é o Ctrl F e o Ctrl F no Word depende de versão então você tem que saber exatamente essa ligação que existe entre as versões e claro principalmente entre os dois programas as principais teclas de atalho relacionadas a vinculação negrito de atalho sublinhado opção de salvar opção de centralizar justificar então são todas as teclas que você deve conhecer formatos de arquivos os formatos de arquivos também são muito frequentes a relação entre o formato doc qual é o programa padrão para editar esse formato que é o Word 2003 para trás docx é do 2007 para frente e que quando salvo nesse formato o 2003 por padrão não abre isso você deve saber também em relação ao ODT ODT que é do BROS Writer aberto no 2007 em diante sem nenhum problema mas que o 2003 não consegue abrir então essas relações você deve saber então acerca dos formatos de arquivo sobre redes bem tranquilo sobre redes os assuntos são tranquilos você sabe a ideia de diferença internet intranet a base é essa mas um destaque a estes dois protocolos que tem maior probabilidade de serem citados na prova protocolo FTP e protocolo HTTPS lembrar que o FTP é o protocolo de transcendência de arquivo usado nas operações download upload que trabalha na porta 2021 e HTTPS que é o protocolo para conteúdo multimídia mas que usa no processo a criptografia então ele te dá a garantia de segurança garantia total nunca existe lembre dentro de segurança não há 100% de garantias mas você sabe que esse cara indica a existência de um certificado digital seja ele autoassinado ou um certificado digital garantido por alguma autoridade certificadora então HTTPS tem plano de segurança criptografia não 100% mas te dá uma maior garantia sistemas operacionais você tem lá a comparação entre Windows e Linux gerenciadores de arquivos a estrutura de diretórios então essas são as informações que você tem maior ênfase acerca deles e claro priorizar aí dentro do Windows as suas teclas de atalho Alt Tab Windows Tab Windows E Windows R essas teclinhas de atalho usuais e que trazem um bom benefício também em termos práticos você está trabalhando com elas e finalmente em termos de segurança você deve ter aí que estudar os malwares claro que tem lá os princípios básicos de segurança de informação que você deve conhecer mas principalmente saber a diferença entre esses três malwares vírus Warme e Cavalos de Tronha porque são normalmente comparados dentro das questões de prova claro que você também deve saber que uma coisa é o Spire o malware o programa outra coisa é o phishing uma página ou um e-mail falso um phishing não é malware porque ele não é software ele é uma estrutura de falsificação sim ele tenta capturar os seus dados assim como o Spire só que de uma maneira diferente então cuidado aí nesse comparativo e também saber o mínimo da característica do Hijacker Rootkit Adware e Botnet que são aí os outros malwares que você deve conhecer então você tem vários pontos várias características a prova da Cisgrana Rio não é uma prova muito complicada você tem aí facilidade consegue resolver as questões tranquilamente desde que tenha devida atenção e claro leve seu resuminho lá antes da prova resolva essas questões não seja desesperado de primeiro entrar no colégio de provas porque se tem um tempo pô abriu os portões você vai ficar lá junto com a boiada entrando no mundo correndo desesperado dá um tempinho espera ali fora conversa dá mais um estudado tranquilo porque é melhor do que você ter que ficar lá dentro da sala agoniado esperando começar aquela prova porque é isso que vai acontecer você tem tempo então aproveita esse tempo descansa ali antes de entrar na prova porque na sala você vai ter todas as emoções e motivações para ficar preocupado então espere um pouco mais para entrar dê aliviada deixe todo mundo ficar lá na fila que vai ter uma fila nas portas das salas depois que calmou isso aí você entra tranquilamente claro não vai esperar fechar o portão para querer entrar também né mas seja aí algo mais oportuno aproveite todas as opções que nós damos a você e também lá o caderninho para você tirar todas as dúvidas beleza um forte abraço a todos e uma boa prova oi 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 tudo bom então estamos aqui para trazer para você algumas dicas bem úteis bem práticas que eu seu concurso agora do Banco do Brasil preste atenção se liga eu não sei se você leu o edital eu li o que compete a minha parte na parte de conhecimentos básicos você tem vinte e cinco questões dez de português dez de matemática cinco de atualidades professor eu não quero que você fique aí para tirar de tal Calma, presta atenção Calma, esta parte básica Vale 35 pontos Se você não prestou atenção A maioria dos pontos Está em raciocínio lógico matemático Como assim? Se só são 10 questões Exatamente, são 10 questões com peso 2 Português também são 10 questões Mas só com peso 1 Atualidade são 5 questões também só com peso 1 Então presta atenção Porque tu tem 10 questões Cada uma valendo 2 pontos A tua prova de raciocínio lógico matemático Vale 20 pontos Se tu quer passar, se liga E faz as questões de lógica Agora olha lá o nosso edital Ponto a ponto eu vou falando E vou apresentando para você as principais ideias Está certo? Primeira parte do edital diz assim Números, inteiros e racionais, operações, adição, subtração Multiplicação, divisão e potência Expressões numéricas, múltiplos e divisores Problemas com frações e operações e frações Preste atenção A base aqui, o grosso da coisa São as frações Se ligue nas operações com as frações Está certo? Soma as subtrações, multiplicação e divisões Preste atenção nisso Resolva as questões que envolvem esses assuntos As expressões numéricas, lembre-se sempre Primeiro você resolve os parênteses Depois os colchetes Por último as chaves Na ordem das operações Primeiro você faz as potências e as raízes Depois as multiplicações e divisões Por último as somas e subtrações Preste atenção Esse primeiro tópico edital É muito fácil, muito tranquilo E você vai encontrar questões disso Agora em 2013 Tem uma provinha lá do BNDES Tá? Uma provinha do BNDES São 15 questões de matemática Raciocínio lógico-matemático Você vai encontrar questões que falam desse assunto Questões bem tranquilas Questões bem usuais E que agora de 2013 Da Banca Sesgran Rio E que vai lhe ajudar bastante Para você resolver sua prova É uma prova de nível médio De técnico-administrativo Do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Feita a fresquinha A prova Ano passado Agora Passou aí Com esses assuntos aqui Você tem das 15 questões Salvo engano E eu fiz a prova Você deve ter aí umas 6 a 7 questões Que falam desse assunto Então Muito boa prova Para você estar resolvendo Ah, professor Mas só tem aqui 2 dias 3 dias Não me interessa Você consegue fazer em meia hora a prova Tá certo? Você consegue visualizar em meia hora Então Pare de reclamar E corra atrás do resultado Beleza? Outra parte diz assim Números e grandezas proporcionais Razão, proporção Divisão e paixos proporcionais Regra de 3 Porcentagem e problemas Que envolvem isso No grosso É a tal da regra de 3 Tá certo? Regra de 3 Que vai virar uma proporção Que você vai fazer Produto dos meios Igual ao produto dos extremos Se ligue É muito tranquilo E sempre tem uma questãozinha De regra de 3 Que seja ela simples Que seja ela composta Trabalhando As razões direto Ali nas proporções É só você prestar atenção Se cai divisão proporcional Lembre-se sempre da ideia Da constante proporcional Ache o valor da constante Depois substitua E ache as partes Que cabem a cada um Tenha cuidado Essa divisão pode ser Em partes diretas Ou em partes inversas Em partes diretamente proporcionais Significa que Quem tem mais Fica com mais No final Quem tem menos Fica com menos E isso quando a divisão É direta Quando a divisão É inversamente proporcional Aí ocorre o contrário Quem tem mais Vai ficar com menos E quem tem menos Vai ficar com mais Preste atenção nisso Da mesma forma Na regra de 3 Quando você estiver Trabalhando a regra de 3 Preste atenção Quando as grandezas Forem diretamente proporcionais E quando elas Sorem inversamente proporcionais Grandezas diretamente proporcionais Significa que A medida que uma grandeza aumenta A outra vai aumentar também Ou a medida que uma diminui A outra vai diminuir também Preste atenção Porque nessa hora É a hora que você faz confusão Você acha que Isso é diretamente proporcional Quando um aumenta A outra aumenta também Aí você acha que Quando uma diminui A outra diminui É inverso Não Continua sendo direto Porque se uma diminui E a outra diminuiu Também é diretamente proporcional Inversamente proporcional É quando Uma aumenta E a outra diminui Ou uma diminui E a outra aumenta Ocorre o inverso Tá certo? Preste atenção nesses conceitos Monte a sua regra de 3 Certinha E resolva as suas questões Tranquilamente também Esta prova do BNDES Ajuda bastante Assim como Tem uma provinha Lá em 2012 Do Banco do Brasil Também da Sesgran Rio Que você encontra Uma ou duas questõezinhas Desse assunto E do assunto também Anterior Dos números também Na maioria das provas Você vai encontrar Isso que nós estamos falando Tá certo? Agora vai lá Você tem o próximo tópico Estatística descritiva E distribuição de probabilidade discreta Muito bem Entramos na estatística Podemos ter algum problema Ou não Se você prestar atenção A parte de estatística descritiva É muito tranquila Vai resumir no final das contas Média, mediana, moda Desvio, padrão e variância É só você prestar atenção Como calcula Talvez você tenha Trabalho em calcular Quando esses dados Estiverem agrupados Em tabela Não vai ter problema É só você prestar atenção Nas frequências Aquelas frequências Funcionam como pesos Tá certo? E aí você Multiplica os valores E no final você Resolve Sem maiores problemas também Se você tiver Intervalos de classe Para os cálculos Você utiliza o valor Mediano do intervalo Imagine o valor O intervalo de classe Entre 10 e 20 Então o valor Que você vai usar Por referência É o valor de 15 Que é o meio Do intervalo E aí você Multiplica pelas frequências E no final Você trabalha A ideia da média Da mediana Da moda Da variância E do desvio padrão Tá? Não é para se ter Problema também Tranquilo? A probabilidade Essa questão Da distribuição Da probabilidade discreta É uma probabilidade Que você pode Eventualmente Encontrar na sua prova É o cálculo Da probabilidade Binomial Tá? Seria uma ideia Fora o cálculo Da probabilidade Em si O cálculo simples Evento Por espaço amostral Eu vou até escrever Um pouco aqui Para você Tá? Fora o cálculo Da probabilidade Evento Por espaço amostral Lembrando Que evento É o que eu quero E espaço amostral É o que eu tenho Tá certo? Você pode Se deparar Com a probabilidade Que eu acabei de lhe falar A probabilidade binomial Que você vai calcular Da seguinte forma Combinação De N em S Vezes A probabilidade Do sucesso Elevado A quantidade De sucessos Vezes A probabilidade Do fracasso Elevado A quantidade De fracasso Preste atenção O N É o número De Repetições Do evento Do evento O S É o número De Sucessos Eu sei que a letra Está pequena Mas eu estou lhe falando O que é E o F É o número De Fracassos Tá certo? Eu só corrigi aqui Esse F É o número De fracassos Substitua Preste atenção Porque aqui A probabilidade D E a probabilidade D E entenda Que sucesso E fracasso Não significa Que sucesso É uma coisa boa E fracasso É uma coisa ruim Não é nada disso Sucesso É aquilo Que você quer Fracasso É aquilo Que você não quer Tá certo? É essa a ideia E o sucesso E o fracasso A soma dos dois Tem que dar um Aí você entraria Na questão da probabilidade De complementar Onde diz que A probabilidade De um evento Ocorrer Somada A desse evento Não ocorrer Isso sempre Será igual A um Aqui você trabalha Se você quer O sucesso O que você não quer É o fracasso Não é isso? E a soma Vai ter que dar um Então observe Que aqui você tem Três informações De probabilidade Que podem lhe ajudar Muito A estatística Eu já falei Média, mediana, moda Variância e desvio padrão Aí nós temos Uma prova Muito boa Pra você olhar A partir de agora Anote aí A prova do Banco da Amazônia Se eu não estiver errada É a do BASA O sigla é o BASA Banco da Amazônia De 2013 Uma prova difícil Não vou mentir pra você Uma prova difícil Mas É uma prova De técnico bancário É uma prova É uma prova que pode estar Muito parecida Com o que você possa encontrar Agora no Banco do Brasil Tranquilo? E que tem Praticamente todos esses assuntos Então dá uma olhadinha Na prova com carinho Tá? Tenta resolver as questões Tenta entender aquilo Que está lá E com certeza Alguma coisa Do que está ali Vai aparecer na sua prova E você vai dizer O professor avisou Eu fiz E eu acertei minha questão E eu vou passar Tá certo? E tenho certeza Que você vai passar sim Por quê? Porque se você fizer Aquilo que a gente está dizendo O seu sucesso será garantido Se não hoje Amanhã ou depois Com certeza Você vai ter o seu sucesso Se não tiver hoje É porque você não estava fazendo Antes Desde o começo Tudo aquilo que a gente lhe falava Belezinha? Olha essa prova Banco da Amazônia Agora em 2013 Tranquilo? Lá você vai encontrar Estatística E vai encontrar agora O que nós vamos ver adiante Que é a parte de juros simples Juro composto Taxas de juros Planos de amortização E os cálculos financeiros Presta atenção Que lá nas grandezas proporcionais Eu falei da porcentagem A porcentagem Ela se aplica A partir de agora Também nos juros Nas taxas de juros Nos planos de amortização Só preste atenção Porque a porcentagem É a ideia mais simples Do mundo É a fração Cujo denominador é 100 É só representar Em número decimal Partir para o abraço Agora vamos lá Juros simples Juros compostos Capitalizações e descontos Muito bem Nós temos Por juros simples O J-CIT Não é isso? Juro Capital vezes a taxa Vezes o tempo Preste atenção Cuidado sempre Taxa e tempo Vão ter que estar sempre Na mesma Unidade E Neste caso Do juros simples A taxa Tanto faz você usar Em forma de fração Como em forma de número decimal Não vai ter nenhum problema Tá certo? Agora No juros compostos Aqui você tem Para juros Simples Aqui você tem Para juros simples No juros composto A sua ideia É a do montante É o todo É tudo que você vai ficar Ele é o capital Multiplicado por um Mais a taxa Tudo isso elevado ao tempo Da mesma forma Da mesma forma Taxa e tempo Na mesma unidade Você não pode trabalhar Os cálculos financeiros Com as taxas E os tempos Em unidades diferentes Professor O que quer dizer Unidade diferente? Quer dizer assim Eu te dou uma taxa anual E um tempo mensal Não dá Ou você transforma Essa taxa para o mês Ou esse tempo mensal Para anos Para você ter A taxa e o tempo Sempre na mesma unidade Aqui nós estamos Para juros Compostos Tá certo? Aqui nós estamos Para juros compostos A capitalização É o acúmulo dos capitais Ou seja O montante É o capital Mais o juro E aqui serve Para os dois Tá? O montante É o capital Mais o juro Serve tanto para um Como para o outro É só você Calcular Calculou o juro Somou ao capital Tem o montante Se Geralmente é juros simples Se eu quiser saber Os juros Do juro composto Tem o montante Tem o capital Subtrai Achar o juro De qualquer forma Você vai resolver Tranquilamente Aqui nós estamos Tratando de juros Agora nós vamos Tratar dos descontos Preste atenção Que os descontos Eles são um pouco Diferentes Pouquíssima coisa Diferente A maior diferença É que ele se divide Em desconto Comercial E desconto Racional Tá certo? O comercial É o também dito Bancário E o também dito Por fora O racional É o também dito Por dentro E alguns autores Gostam de chamá-lo De matemático Ou de desconto real Ou de desconto verdadeiro Tá certo? Preste atenção Comercial Comercial Por fora Bancário O racional Por dentro Assumindo outras Nomenclaturas Que sejam matemático Real ou verdadeiro Fica a critério do autor Para o desconto Simples comercial Nós temos que O desconto É o nominal Vezes a taxa Vezes o tempo Observe que é bem Parecido com o juro Para o desconto Racional Nós temos que O desconto É o atual Vezes a taxa Vezes o tempo Opa professor É quase a mesma coisa Eu prestei atenção Que tem uma diferença Só aqui Aqui é o valor atual E aqui é o valor nominal Professor Mas eu não sei nem O que é valor atual E valor nominal Calma Que agora eu já te explico Presta atenção Valor nominal Valor Nominal Valor Atual Pensa assim Pensa numa conta Que tu vai pagar Vamos falar Uma coisa prática Agora do começo Do ano O IPVA Vamos colocar aqui O IPVA IPVA Ele tem um valor nominal Mais ou menos assim 700 reais É o valor Do seu IPVA Tá lá no boletinho Você imprimiu lá O boletinho No banco Né 700 reais Só que Se você pagar Antecipado Vamos supor Que ele te dá 15% de desconto 15% de 70 De 700 105 Então vai dar 595 reais Observe O valor nominal É o valor que você Deve Sempre Desde o começo É o valor do seu IPVA 700 reais Mas como você pagou Antecipadamente Você teve um desconto De 15% E pagou só 595 Ou seja Este é o seu valor atual Tá É o valor com O desconto Tá certo Então Para A diferença Do comercial E do racional Se lembre Comercial é calculado Em cima do valor Nominal Racional é calculado Em cima do valor Atual E saiba O que é atual E o que é nominal Tranquilão? Muito bem O desconto ali Está da forma simples Agora nós vamos apresentar Para você O desconto Da forma Composta Tá certo Da mesma forma Ele se divide Em comercial E você já sabe A nomenclatura Tá certo E se divide Em racional E você também Já sabe Aqui Você não tem A diferenciação Do que é nominal E do que é atual Não é isso? Mas Você sabe Você vai calcular O desconto Composto Sempre já direto Saindo com o valor atual No comercial Ele será o valor nominal Multiplicado por 1 Menos a taxa Elevada ao tempo Preste atenção 1 Menos a taxa Elevada ao tempo Já o desconto Racional Não é isso? Ele será o valor atual Também o nominal Só que agora Dividido Por 1 Mais a taxa Elevado ao tempo Olhe a diferença Não é a mesma coisa 1 Menos a taxa Elevada ao tempo Para o comercial Tá certo? Multiplicado por Para o comercial Para o racional Observe que é Dividido por O nominal 1 Mais a taxa Elevada ao tempo Preste atenção Para não errar E da mesma forma Que os juros Você tem assim Montante é capital Mais juros Aqui nos descontos Desconto É o valor nominal Menos o valor atual Tá certo? Matou a questão De desconto Resolve qualquer uma Belezinha? Muito bem Segue comigo agora então Para a gente ver O que é que temos ali Taxas de juros São duas Preste atenção As taxas efetivas Equivalentes E a taxa real E da inflação Por taxa efetiva Equivalente Preste atenção É a taxa Na verdade Nominal Efetiva Equivalente Não é isso? A nominal Serve apenas Para dar nome Tá? Você não aplica ela A efetiva É a que você De fato aplica E a equivalente É a que você vê A proporção Dela no tempo Tipo assim 12% Ao ano Capitalizados Mensalmente Observe A taxa Ela está divergente Do período De capitalização Então essa taxa aqui Ela é dita nome Terminal E como a capitalização É mensal Para eu achar A taxa efetiva Efetiva Eu vou Dividir O 12 Por 12 Não é o ano? O ano não tem 12 meses? Então a taxa efetiva 1% ao mês Se eu quisesse A equivalente Ao ano Aí eu vou utilizar A fórmula Que aqui aparece 1 mais a taxa anual Ela é igual a 1 Mais a taxa semestral Elevada ao quadrado Porque o ano Tem 2 semestres Que é igual a 1 Mais a taxa trimestral Elevada a 4 Porque o ano Tem 4 trimestres 1 Mais a taxa bimestral Elevada a 6 Porque o ano Tem 6 bimestres E 1 Mais a taxa mensal Elevada a 12 Porque o ano Tem 12 meses Esta é As taxas equivalentes São as taxas equivalentes As taxas Reais Aparentes E de inflação É mais ou menos assim 1 Mais a taxa real Ela é igual a 1 Mais a taxa aparente Dividido Por 1 Mais a taxa De inflação Se ligue Tá O banco Diz que lhe dá 10% E de fato Ele lhe dá 10% Só que os 10% Não valem 10% Porque tem a inflação Do período E aí aqueles 10% Que você ganhou Com ele Você não tem o mesmo Poder de compra Mais Porque você teve que Deixar o dinheiro Parado um tempo Para ganhar os 10% E nesse período Teve inflação Então aquilo que você Ganhou do banco Não reverte em poder De compra real Por conta da inflação Por isso que a taxa real Ela é aparente Pela inflação A que o banco Ele oferece É aparente Tirada da inflação Aí você tem de fato O que é taxa real Belezinha? Acabou? Não Vamos falar dos sistemas De amortização Rapidinho Saque e price Tá Se liga Saque Amortização constante Price Parcela constante No saque A parcela Vai decrescendo No price Tem sempre o mesmo valor Já no saque O valor que você amortiza É sempre o mesmo No price Não Ele muda o valor da amortização E o valor dos juros Tá certo? É só você prestar atenção Nos sistemas de amortização Nos sistemas De amortização Se lembre que a parcela É a amortização Mais juros Tá certo? No price No price A parcela É fixa Tá? No saque No saque No saque A amortização É fixa Nos dois O juro varia Tá certo? Aí Você observa A peculiaridade De cada um E resolve Seu probleminha Presta atenção Na prova Que eu te falei Banco da Amazônia 2013 Faz essa prova Dá uma olhadinha lá E você vai ter sucesso Garantido na sua prova Beleza? E pra ver a parte mais básica Números inteiros Grandezas Ver a prova da BNDES Tá certo? Também do ano de 2013 Com essas duas provas Eu tenho certeza Que das dez questões Você consegue resolver Sete ou oito Com certeza E garante De 14 a 16 pontos E garante a sua vaga Beleza? Um abração E até a próxima E até a próxima